Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo como é que vocês estão, tudo certinho? Ué! Ué, o que que tá aqui na panela? Ué, ué, ué! Bolinho de chuva! Resolvi, assim, do nada, fazer um bolinho de chuva. Normalmente eu faço com banana, só que não tem a banana, vai sem a banana. E aí, eu não gravei nem pensei em gravar nada, sabe, turma? Eu peguei aqui de última hora, tava ali deitado, e falei assim, eu vou fazer um bolinho de chuva. Então, daqui a pouco vai passar aqui o café, que eu coloquei um cafezinho pra passar. E aqui eu coloquei nessa massa dois ovos, coloquei cinco colheres de sopa de açúcar, só cinco. E um pouquinho de leite, e aí eu fui colocando a farinha até dar o ponto, e uma colher de sobremesa. Olha quem tá aqui, ó! Boa tarde! Oi, meu amor! Tudo bem? Como que você tá? E tá uma delícia como sempre, redondinho. Olha, gente, redondinho, depois eu vou mostrar pra vocês. E fazia tempo que eu não fazia bolinho de chuva, e... Então, daí eu vou e deixo, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu só tirar daqui. Deixa eu ver, ó. Tá quase ficando. Grudou. E eu tô fritando no óleo limpinho, e em fogo baixíssimo, gente, o mais baixo possível. Quebrou, né? Já tava grudando já faz tempo. Ó, como que ele fica bem redondinho. Não é mais fraco, não. É, mas já abriu, né? Hum. Ó, tá vendo, turma? Então, agora... Quer ver como que é a consistência, ela é mais liguenta, ó. Dentro, cara. É, ó. Ela não é uma massa, assim, molenga, molenga, e também não é dura, dura, dura. E... Com o seu lavou aí. É. Amanhã, né? Amanhã, quarta. Ó, aí eu venho aqui, coloco metade dessa colher de sopa, pra não fazer muito grandão. Aí vai do tamanho que a pessoa quiser. Eu venho aqui, ó. Ó, pega assim mais ou menos, tá vendo? Aqui. Ó. Aí depois ali ele... Parece que não vai ficar redondinho, mas depois ele acaba ficando mais bolinha. Mas pra falar bem a verdade, eu prefiro o bolinho de churro com a banana. Depois eu vou colocar um pouquinho de canela. Pra não... Saborzinho... Mais. Ó. Rapidinho, frita. E aí tem que ser no fogo baixo mesmo, por quê? Porque senão ele frita muito rápido por fora e fica cru por dentro, né? Olha lá, o café já começou a passar. Opa! É, já sai o bolinho e o café tudo ao mesmo tempo. Olha. Viu? Olha como que ele fica bem redondinho. E aí você vem aqui, ó. E tá no fogo baixinho, baixinho mesmo, tá vendo? E daí o que acontece? Ele frita devagarinho. Ó, tá vendo? Ele vira bonitinho. E aqui tá a massa. E aqui já tem os que tá fritinho e fica sequinho, ó. Não fica nada encharcado. Tá vendo? Aí depois eu vou cobrirar um pouquinho de açúcar com canela. Só pra dar um charme. Né, senhor Rex? Olha lá. E ali já tá passando café. E aí... Pronto, turma. Eu fui ver se tinha ali a canela. Até tinha, mas já tinha vencido. Então eu só dei uma chuviscadinha aqui, um pouquinho de açúcar. Porque eu não coloquei muito açúcar, né? Aqui na massa. Então pra não ficar tão assim, pra poder dar uma equilibrada. Então tá aqui. Tá nevado. Pronto. Bolinho de chuva nevado. Então eu vou tomar café. Servido, turma. Ai, deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Deixa eu pegar aqui, pera aí. Vou abrir aqui pra vocês verem, olha. Deixa eu pegar um mais friozinho. Acho que esse aqui tá mais friozinho. Olha lá. Ó. Ó. Hum. Tá vendo, ó? Como que ele fica sequinho. E ó, super macio. E nada cru por dentro, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu só... Ó. Ficou bonito, né? Agora vamos ver se ficou bom. Ah, meu Deus. Parte mais difícil. Servido, vamos lá? Hum. Hum, 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 hum. Só faltou a bananinha aqui mesmo, pra dar toda aquela umidadezinha assim, tá? Hum, hum, tá ótimo. Hum, vou tomar café. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês agora. Olha só pra vocês. A gente pula do café da tarde, porque agora já vai dar 8 horas da noite. E agora a gente tá fazendo alguma coisinha aqui pra gente poder comer. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou dar comidinha pro Rex também. Hoje é terça. Amanhã, quarta-feira, tem o vídeo lá da sequência da história que eu tô lendo. E aí o que que eu fiz? Ontem eu gravei... Eu comecei a gravar que hora que era. O Júlio foi trabalhar, né? Eu fui levar o Rex. Era umas quase 7 horas da noite, daí fui fazer a barba e tal. Aí eu peguei uma camiseta que tava ali na Arara, que tá lá por baixo, assim, sabe? Dessas coloridinhas, tudo. Gente, tava de boa no começo do vídeo. Aí eu já tinha dado a comidinha pro Rex, tudo, pra que daí ele fica mais tranquilinho. Aí quando foi, na metade do vídeo, assim, começou a me coçar a garganta, o nariz. Comecei a espirrar, toda hora eu tinha que ficar parando, dando stop ali, porque daí depois, na hora de editar, aí eu tenho que ficar caçando minuto a minuto, entendeu? Ontem eu gravei, acho que no total deu 30, mais 16, quase 50 minutos. Eu fui indo, assim, sabe? Porque toda hora eu parava. Mas eu já comecei a editar ontem. Hoje não deu pra editar, amanhã eu termino de editar e posto amanhã à noite, quarta-feira, que normalmente eu não tenho postado vlog. E depois, aí eu posto no sábado e no domingo. Só pras pessoas que estão curtindo, obviamente, né? Mas esse deu um pouco mais de trabalho pra gravar, porque, na verdade, aconteceu isso. Aí depois eu não queria tomar o antialérgico, porque o antialérgico que eu tenho tomado, que pra mim, pelo menos, tá me fazendo muito bem, ele dá muito sono. Aquele Alegra eu acho caro, diz que não dá sono, nunca tomei, mas eu acho caro. Aquele Loratadina, ele não dá sono, mas pra mim não resolve. Eu tomei durante um bom tempo. E tem um outro. Tem um outro que é similar ao Alegra, mas ele é carinho também. Então, esse que eu uso, ele é muito bom. Ele tá na faixa de uns 20 e poucos reais, assim. Não chega a 30 reais. Tem bastante comprimido. Ele é ótimo, mas é bom mesmo. O problema é que ele realmente dá um sono, mas um sono, assim, pesado, sabe? Então, eu não quis tomar, primeiro, porque eu tava gravando, era o quê? Oito horas, ia dar oito horas. É, sete e pouquinho, quase oito horas da noite. E depois eu ia ficar com muito sono. Eu tinha live pra fazer. E aí, como ele tem um efeito muito prolongado, eu fiquei com medo depois de não acordar. Fez um pouquinho, entendeu? Aí, por isso que eu não tomei. Aí, durante a live, eu fui, dei uns milhões de espirros. Só que depois que eu tirei a camiseta, aí melhorou. Mas é que fica, a camiseta tá limpa. O problema é que fica guardada, né? É, assim, mesmo lá na Arara, ela fica ali. Então, fica sem usar, né? Porque é camisa que eu não consigo usar durante a live por causa do verde. Porque ela é verde. Ela fala, meu Deus do céu. Ai, outra coisa que eu ia falar, o que que era mesmo? Ah, eu tava vendo ali, né? É, às vezes o pessoal fala assim, ai, que pele bonita, que não sei o quê. E eu sempre falei pra vocês, assim, que eu sempre fiz, assim, não sempre, né? Muito rara, às vezes. Eu acho que, quando eu era mais novo, eu fazia até mais. De passar claro de ouro. Vocês lembram, né, gente? Só que agora, na época, eu era novinho, né? Era super novinho. Novinho, assim, que eu digo, com uns 20 e poucos anos, até menos. Antes dos 20 anos, já passava clara de ovo. E depois, eu não faço muita coisa na pele, né? E aí, eu sei que eu já tô com 46 anos. E aí, eu comecei a ver essa coisa, né? Porque, não sei se é moda, o que que é. Mas eu escuto muito o pessoal falando sobre skincare. E aí, tem, né? A rotina da noite, do dia, de manhã e tal. E os tipos de produtos. Aí, eu queria perguntar pra vocês. Qual skincare que vocês fazem aí? Os produtos que vocês acabam usando? Se são produtos mais sofisticados? Ou se é um, por exemplo, skincare caseiro? Se realmente resolve? Porque, gente, sério mesmo, né? É uma coisa que a gente tem que se preocupar com a pele. Mas não é só por uma questão de vaidade. Uma questão de saúde mesmo. E também por causa de poluição. Ainda mais a gente que mora aqui. Eu tava pesquisando lá. Ah, e eu vi que você começa primeiro fazendo uma limpeza na pele, né? Com água mistelar. Assim, cada um faz de um jeito. Mas eu vi essa pesquisa com água mistelar. Aí, depois, você pode também fazer uma esfoliação, se quiser. Depois, entra a parte de hidratação. E eu já vi pessoas fazendo depois que tira, né? Acho que remove tudo. E se for durante o dia, finaliza. Não sei se finaliza com filtro solar, né? Aí, eu não sei à noite se a pessoa usa também filtro solar. Não faço a menor ideia. Mas, eu acho legal, sabe? Então, eu vou ver se eu... Vou pesquisar direitinho. Depois, eu vou ler os comentários de vocês. Pra ver o que eu começo a fazer. É uma questão, assim, de criar hábito também, né? Antes de dormir, lavar bem o rosto. Ou, então, fazer mesmo essa limpeza, né? Depois do banho. E aí, faz essa limpeza. Faz a esfoliação, que diz que é muito bom também, né? Não sei se todo dia, uma vez esfoliação. Se é todo dia, uma vez por semana. Mas, eu tô pensando em começar a fazer. Porque, olha só, 46 anos. Daqui a pouco, meu filho. Não, não. E é importante se cuidar também. Hum! Vou finalizar aqui, turma. Por quê? Porque nós vamos tomar um banho. Vou dar comidinha para o Rex sono. E depois eu vou, como que dia, já preparar a live lá do outro canal. E também, agora, já vai dar, olha só, 8 horas da noite. Tá bom? Aí, eu já finalizo aqui o vídeo. Mas, deixa aqui nos comentários, por favor. Que daí, depois, eu vou pesquisar direitinho. E ver qual que é o melhor. Né, não? Que eu tava vendo alguns produtos. Por exemplo, da Natura. Aí, eu vi da Avon. Vim também daquele, é... L'Oreal Paris. E tem várias marcas, né? Que você pode comprar o produto. Mas... Eu quero ver se eu compro. Entendeu? Nem que for, assim, água micelar, que eu tenho. Água micelar, eu tenho. E... Água hidratante. O problema é que a minha pele, gente. Porque lá tava dizendo também, assim, sobre o tipo de pele. Eu acho, porque a minha pele, ela é muito oleosa. Só que, lá disso, uma pele oleosa tem os poros mais abertos. Eu não acho que o meu poro, assim, os poros da minha pele, eles são muito abertos, dilatados, sabe? Eu não sei se é misto. Misto é mais ou menos nessa região, assim, que é muito oleoso. Não. A minha pele inteira, gente. Às vezes, eu passo, assim, a mão. Assim. E vem tudo oleoso. Entendeu? Então, assim, sempre foi assim. A pele muito oleosa. Olha aqui, ó. Parece que tem creme. Não sei se dá pra ver. Parece que tem creme aqui, olha. Na minha pele. E não. Sempre foi assim. Sabe? Parece que eu tô com... Dá pra fritar um ovo aqui na minha pele. Aí, dizem que pele oleosa também não é de todo ruim. Mas também dizem que pele oleosa é uma pele, assim, que tem mais chances de ter acne. Graças a Deus que eu não tive tanto, assim, na minha juventude. Mas... Agora começa, né, gente? O mais, assim, que eu tenho, igual eu já falei pra vocês, é essa região aqui do olho, sabe? Esse daqui, olha. Porque, olha, essa coisa de bolsa aqui embaixo, sabe? Eu já vi que fazer, assim, com chá de camomila é muito bom. Bem geladinho. Passar gelo. Fazer massagem aqui. Pra poder, né, tipo, fazer uma drenagem nessa região aqui, né? Que é uma gordurinha que vai acumulando com o tempo, sabe? E aí, às vezes eu fico assim, às vezes eu tô fazendo as coisinhas lá no... Preparando a live, ou mesmo ali sentar no sofá, eu fico massageando, assim, sabe? Assim, olha pra cima. Aí dizem que é bom fazer também essa massagem com o gelo, né? Com uma bolsinha, assim, que você põe pra não colocar o gelo direto, assim, com a pele. E aí você vai, assim. Teve uma época que eu usava também muito, é... Inclusive, já gravei aqui no canal, muito tempo atrás, argila. Argila branca, argila verde, argila preta. Aí teve uma época que eu usei argila... Eu acho que era de carvão com não sei o que lá, que agora eu não vou lembrar. Que também é muito bom. Deixa aqui as diquinhas pra gente, tá bom? Por favor. Então deixa o like se você gostou, deixa o nosso bate-papo. Chegou aqui também gostou, se inscreva, não esquece de ativar o sininho. E nunca se esqueça, você é capaz, tem valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.